Um estudo inédito sobre violência contra as mulheres no nordeste do país considerou fatores como geração, vulnerabilidades racial e socioeconômica das vítimas. Para ter uma ideia, do universo de 10 mil mulheres consultadas em nove capitais, cerca de 2 mil relataram já ter sofrido agressão física. Feito pela Universidade Federal do Ceará e pelo Instituto Maria da Penha, o estudo se desdobrou na campanha Desses dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E nós vamos saber mais com a Carolina Ferracini, que é gerente de projetos da ONU Mulheres Brasil, que ajuda a divulgar esses dados. Olá Carolina. Olá, tudo bem Eliane? Seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigada. Comece, por favor, explicando para a gente qual foi o alvo de mulheres, da idade das mulheres nessa pesquisa, qual foi a idade-alvo e se eram especialmente mulheres adultas ou jovens. Então, o alvo da pesquisa são as mulheres a partir de 15 anos e até 50 anos. Então, corresponde aí ao universo que compreende as mulheres jovens também. E a pesquisa, ela foi feita com 10 mil mulheres, então é um dado bastante representativo, é uma amostra bastante grande, que dá uma ideia do universo das 5 milhões de mulheres nas nove capitais nordestinas. Agora, me chamou muito a atenção a questão das mulheres negras envolvidas nessas situações de violência. Elas foram realmente as principais vítimas? Ficou claro isso que as mulheres negras são vítimas de violência? Sim, ficou claro que as mulheres negras, a prevalência da violência contra as mulheres negras é mais alta, o que é um dado que corrobora dados anteriores que nós tínhamos, mas esses são específicos para o nordeste. Então, é muito interessante ver que as mulheres negras estão, sim, muito vulneráveis à violência. E qual proporção, Carolina? Olha, a proporção para as mulheres negras é cerca de 77% com relação àquelas que estavam grávidas, por exemplo. Então, é um número bastante evidente. E são mulheres humildes na sua maioria? Então, a violência tem uma transversalidade entre as classes, mas apareceu uma prevalência maior entre as mulheres com menos escolaridade e menos reenda também. Vocês conseguiram identificar se nas famílias existe um histórico de agressão também? Se mães, tias, irmãs mais velhas dessas mulheres que relataram agressão também sofreram agressão? Isso é um dado muito interessante, inédito e muito importante. Sim, nós identificamos o que a pesquisa chama de transmissão intergeracional da violência. Entre as mulheres consultadas, uma em cada quatro das mulheres que sofreu violência tinha presenciado violência na infância em casa. E existe também um dado que cerca de 12% dos parceiros dessas mulheres relataram a essas mulheres que tinham presenciado violência quando crianças também. Então, existe sim uma espiral de violência, essa transmissão que continua reproduzindo esse padrão. E estamos falando aí de vários tipos de violência. Citamos a questão da agressão física, mas existem outros tipos. Sim, a gente fala de agressão física, mas também violência psicológica e violência sexual. No último ano, por exemplo, se a gente pensar em só 12 meses, 11% das mulheres no Nordeste sofreram violência psicológica. Nossa, é muita coisa. Vocês fizeram alguma relação também com a questão dos direitos reprodutivos? Existe aí um dado, as perguntas ligadas à violência durante a gestação, né? No universo das 10 mil mulheres entrevistadas, um pouco mais de 4 mil já tinham tido pelo menos uma gestação. E do universo das 10 mil, se você faz a estatística, 6% dessas mulheres sofreu violência durante a gestação, enquanto estavam grávidas. No fundo, o que retrata esse estudo em falar de mulheres humildes, em sua maioria negras, no Nordeste, em nove capitais? No fundo, o que isso está retratando do nosso país, Carolina? Ele está retratando que as desigualdades históricas que nós temos ali na região do Nordeste, elas só são mais agravadas pela violência. Por exemplo, vou dar alguns dados do mercado de trabalho, 21% das mulheres, enfim, as mulheres que sofreram violência, elas tendem a ficar 21% a menos no emprego, a trocar de emprego mais rápido. Então, tem um impacto enorme na carreira dessas mulheres, na economia da região, na economia do país. É ruim para todo mundo. E a perspectiva de vocês repetirem esse estudo em outras regiões do país, para futuramente, quem sabe, até fazer um comparativo com a região, para ajudar a aprimorar com políticas públicas? Olha, o Instituto Maria da Penha e a Universidade Federal do Ceará, eles estão montando um projeto para expandir para o Brasil todo. E essa é uma pesquisa longitudinal, que também é muito importante metodologicamente, quer dizer que, mesmo no Nordeste, o plano é voltar a entrevistar as mesmas mulheres num ciclo anual. Então, existem esses dois planos, continuar as entrevistas com as mulheres no Nordeste e expandir a pesquisa para o Brasil todo. O que vocês pretendem fazer com esses resultados? Olha, os resultados são preciosos para a gente continuar aprofundando a implementação da Lei Maria da Penha, continuar tratando disso com a seriedade que as políticas públicas e os serviços de enfrentamento à violência merecem, inclusive em termos de orçamento. Precisa de mais orçamento e políticas públicas em qual linha? Seria na linha da educação? Eu acho que, assim, 360 graus. Então, educação e prevenção, que é a natureza principal da Lei Maria da Penha, era essa, sempre foi a ideia de prevenir, mas também garantir que a rede de serviços para as mulheres que já sofreram violência esteja pronta para garantir que elas saiam e que elas consigam reconstruir a própria vida. No caso dessa política no Nordeste, vocês também levaram em consideração uma cultura que há de machismo naquela região? Os dados são quantitativos, mas isso corrobora alguns dados de desigualdades históricas no Nordeste, seja com relação ao sexismo, seja com relação ao racismo. Tá ok. E me fala agora sobre a campanha, então. Isso tudo acabou se desdobrando na campanha 16 Dias de Ativismo, né? É, a campanha 16 Dias de Ativismo é uma campanha que acontece todos os anos, liderada pela sociedade civil, a ONU Mulheres adere a essa campanha e apoia essa campanha. E é uma campanha que acontece no fim de novembro, começo de dezembro, tem o ápice no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional do Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E é um momento onde a sociedade é chamada a participar, a verbalizar esse compromisso pelo enfrentamento, pelo fim da violência contra as mulheres, usando a cor laranja e apresentando essa mensagem para a sociedade como um todo. Então, essa campanha hoje, ela está acontecendo nas cidades, nas redes sociais e nos espaços de fala que nós temos participado. E a gente tem convidado as pessoas a vestirem laranja, a postarem na rede social uma foto vestindo laranja com hashtag 16 dias. Tá bom, por isso você, inclusive, está usando laranja aí. Carolina, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa sorte no trabalho de toda a equipe. Muito obrigada. Que tal você aí do outro lado compartilhar essa conversa e ajudar a divulgar esse quadro de violência no Nordeste? Acesse o futuraplay.org, tá lá. E não esqueça de denunciar também qualquer tipo de abuso no Disque 100. Essa é uma ferramenta, o Disque Direitos Humanos. Até o próximo Conexão. Até o próximo Conexão. Legenda Adriana Zanotto